Hoje nós vamos falar sobre relaxamento e aquecimento, vamos distribuir isso em dois vídeos, porque é muita coisa que não vamos dar conta num vídeo só. Espero que você acompanhe o 1 e o 2. Por que vamos falar de relaxamento e aquecimento? Muito bem, o relaxamento e aquecimento é fundamental e importante para evitar a disfonia vocal, para melhorar a colocação vocal, para melhorar o timbre, para que você faça menos esforço vocal, para que você elimine as tensões. Se sua musculatura estiver tensa, você não vai conseguir produzir aquilo que você pretende produzir, ok? Então nós vamos falar um pouquinho e hoje eu tenho uma convidada mais que especial e ela vai me ajudar em todos os exercícios, porque se eu faço o exercício e falo, não vai dar certo. Então eu vou falar e ela vai me ajudar na movimentação, ok? Raíssa Inácio, yeah! Vamos lá, está pronta? Ok, sem medir, vai dar tudo certo. Ok, nós vamos lá, exercício de número 1, number 1. Então nós vamos fazer um exercício assim, gire os ombros para frente e para trás. Agora eu faço e você me imita, ok? Então é assim, bem devagar, isso, e para trás, isso mesmo. Você que está nos assistindo, sempre faça 4 a 5 vezes cada um desses exercícios. E aí você já tem uma carga bem legal para você estar com a musculatura no lugar, ok? Exercício número 2, movimento circular com a cabeça, sentido horário e anti-horário. Isso. É assim. Agora a Raíssa vai fazer uma vez bem devagar. Bem devagar. Com os olhos abertos e a boca aberta. Era bem devagar, porque não vai acertar. Mantenha a boca aberta sempre. Não, não vai de tudo. Por que a gente mantém a boca aberta? Se você fizer um exercício, você vai perceber que essa região, quando você está com a boca fechada, a mandíbula presa, você tensiona ao erguer a cabeça, você tensiona ainda mais essa região. E é exatamente o que a gente não quer, ok? Exercício número 3, movimento de concordância com a cabeça. Sempre lentamente, ela vai exemplificar para a gente. Exercício número 4, movimento de negativa com a cabeça para a direita e para a esquerda. Ok? Vamos lá. Exercício número 5, número 5, é soltar meio tronco. Esse é muito importante, porque você vai deixar os braços como um pêndulo. Ele vai ficar balançando assim, ok? Exercício número 6, exercício número 6. O número 6, um exercício muito importante, gente. Bocejar com todas as Bryant. Ah! Quando você faz isso, parece que dá sono em quem está te olhando e te vendo. Mas é muito importante para o relaxamento da musculatura das percas locais, ok? Veja só! Aaaaaaah Eeeeeeeeee Ii- Ii- Aaaaaaah Aaaaah Aaaaaaah Ii-Isss! Eeeeeeeem Mais ou menos Mais ou menos E eu já tava aqui com sono Já tava dormindo Ok, vamos para o próximo exercício E esse é o número... É 40028922 É o funk do Yud Que vai dar Playstation 2 Número 7 Nós vamos fazer um exercício Que nós vamos estirar o braço reto Pra esticar toda a região torácica Ok? Então você pode com o braço esquerdo Isso, elevado Mão quietinha O braço quietinho Lá atrás Parou Esticado Isso, em volta Isso! Muito bom! E agora com o braço direito Prazer o mesmo movimento Bem devagar Braço estendido Lá atrás Para o outro movimento E volta Isso! E no exercício de número 8 Esse é com raiva de quem pediu pra você fazer Você vai elevar os ombros Inspira Solta Solta Tá correndo mesmo Isso! Muito bem! Ok! Você pegou alguns exercícios fundamentais, importantíssimos pra esse momento que você está vivendo de aquecimento, de relaxamento das pregas vocais Primeiro, quero agradecer a Raíssa Obrigado! Ela foi pega de surpresa, mas ela topou e fez ó, bonitinho! Perfeito! Valeu! Isso aqui Então é isso, gente! Para você que está nos assistindo e recebeu todos esses exercícios, não esqueça, cada um deles tem uma área específica que ele está movimentando a sua musculatura e fundamental para aquilo que você está fazendo E cada um desses exercícios propostos vai trabalhar uma parte da sua musculatura muito importante para essa questão do canto Então quanto mais você quiser, melhor para tonificar e para relaxar sua musculatura Continua nos acompanhando, nós sempre vamos lançar uns vídeos bem bacanas para você Acompanhe a gente aí nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo E dê um like e compartilhe aí com a galera, ok? Eu e você, você e eu Tamo! Tchau, tchau!